O artista do grupo Fluxus, da década de 60 e 70, George Brash, afirma Qualquer coisa pode ser arte e qualquer um pode fazer. Para Thierry de Duf, o terreno da arte vê suas fronteiras traçadas de novo com cada um de seus batismos e, portanto, nunca é delimitado de antemão. Um debate teórico sério sobre a definição da palavra arte foi, simultaneamente, tomando forma em torno do fluxus, da arte minimalista e da arte conceitual nos anos 1960. Nunca se pode deixar de se maravilhar ou despreocupar com o fato de que, hoje em dia, é considerado perfeitamente legítimo para qualquer um ser um artista sem ser pintor, nem escritor, nem músico, escultor, cineasta e assim por diante. Teria a modernidade inventado a arte em geral? Para nós falarmos desse tema bem amplo e bem contemporâneo, temos aqui o Jorge, o André, tudo bem, pessoal? Ótimo. Bom, eu peço que vocês se apresentem. Quer começar, Jorge, por favor? Claro, claro. Bom, em primeiro lugar, agradecer ao Afonso pelo convite que ele fez, muito gentilmente, faz alguns meses, em um grupo de estudos bequetianos que a gente se encontrou, onde a gente falou sobre a prosa, o meio da arte contemporânea, e foi aparecendo a possibilidade de fazer uma conversa aqui um pouco mais demorada, detida. Bom, eu sou Jorge Manci Chembrano, ou Jorge Manci Chembrano, sou chileno, fez o meu doutorado na USP, no Departamento de Teoria Literária e Literatura Comparada. Atualmente estou desenvolvendo uma pesquisa de pós-doutorado na Universidade de Chile, de Santiago, cujo assunto principal é pensar a prosa literária, claro, como meio da arte contemporânea, e não tanto da literatura, que já é uma brincadeira que abre um pouco a conversa. Bom, a primeira questão que eu queria colocar, que o foco do assunto que a gente vai conversar é como a literatura pode atuar no campo da arte contemporânea. Mas só um pouquinho, Jorge, vou te interromper, porque o André não se apresentou ainda. Ah, claro, eu pensei que já estava indo para o texto, por favor. É, muita coisa para falar, né? Bom, obrigado, Afonso e Jorge, pelo convite. Eu conheci o Afonso também, não por acaso, em outro evento parecido com o que o Jorge conheceu ele, que foi na Beckett Conference, o Beckett é muito importante para todo mundo aqui. Eu sou doutor em literatura literária e literatura comparada pela USP, Universidade de São Paulo, sou brasileiro. Terminei agora meu pós-doc sobre teatralidades, literatura, artes visuais e o próprio campo do teatro. E tenho um grupo informal de pesquisa há muito tempo, com o Jorge, com o Fábio Roberto Lucas, e que agora também foi integrado pelo Renan Wernberger e pelo Flávio Penteado, que trabalha essas questões. Então, é um prazer trazer um pouco desses debates do grupo e as nossas questões comuns. Muito bom, obrigado. Bom, agora sim. Então, nós estamos nessa era pós-do-champ, onde o Mictório já foi arte, depois a gente vai falar disso, e temos esse debate sobre o específico e o geral. Então, agora sim, Jorge, vamos falar sobre esse momento da arte contemporânea, por favor. Bom, a questão não é falar da arte contemporânea por si mesma, senão um pouco a questão nossa, minha, do Andrei, do grupo, que a gente está conversando é como a literatura pode atuar nesse campo da arte contemporânea? Como que a gente, tanto os escritores, autores, como os críticos e críticas, vão captando as implicações da situação na qual a arte ficou, segundo críticos como o Dedu, depois dos anos 60, dos anos 50. Então, aí eu quero, só para ser o mais didático possível num assunto complexo, eu quero enfatizar apenas duas dimensões ou problemáticas. A primeira é a que o Alfonso indicou, que é uma tensão, vamos dizer assim, entre o específico e o geral. O crítico Thierry de Duve, que a gente está lendo faz bastante tempo, define a situação da arte contemporânea, que ele chama de arte em geral, como uma passagem desde o sistema dos meios específicos, que a gente conhece bem, da arte moderna e até acadêmica, onde tinha música, literatura, escultura, pintura, todos os meios específicos que depois vão se tornar cada vez mais abstratos e mais específicos no caminho da abstração artística até os anos 50. Bom, é a passagem desse sistema para um sistema que ele chama de arte em geral, onde essas divisões tendem a ficar difusas ou tem uma mistura ou tem passagem entre uma e outra. Assim, se colocam vários problemas novos. Segundo o Thierry de Duve, aquela condição da arte que ele chama de arte em geral, que a gente também chama de arte contemporânea, em singular, se consolidou nos anos 60 e 70 com movimentos com minimalismo, onde não só os artistas começaram a praticar esse tipo de arte em geral de maneira mais coletiva, vamos dizer assim, massiva, mas também a crítica e a teoria começou a captar o problema e a filosofar, a conceitualizar o problema de maneira talvez mais adequada, entendendo que era a nova situação. Mas o argumento do Thierry de Duve, em vários livros, desde os anos 80, é que essa situação da arte foi prefigurada ou teve alguns mensageiros iniciais, entre os quais ele vai indicar principalmente o Duchamp. O Duchamp e o momento mais importante, a mensagem definitiva, que foi a invenção do ready-made. O Duchamp era um pintor na década dos 10, ele tentou se aproximar da escola cubista, ele foi rejeitado por um salão dos independentes, como é conhecido pela lenda, e então aí ele começou a brincar ou a praticar com objetos do mundo em comum, que literalmente ele tirava com uma roda de bicicleta ou um urinô, urinário, não sei como a palavra em português, e colocar ele diretamente no museu, no espaço do museu. Bom, esse urinô ou urinário, como se diga em português, antes de ser reconhecido como arte, não era nada. Não era nem pintura, nem música, nem escultura, não era reconhecido como nenhum meio específico. Então, quando tardiamente esse urinô foi reconhecido como arte, aconteceu uma coisa nova, uma coisa radicalmente nova, que é uma coisa que não participa de nenhum meio específico pode se tornar arte. E se ele não é considerado arte, ele não é considerado nada. Não arte, é parte do mundo. Então, começa uma relação muito complexa, anuançada, entre o mundo em comum e o artístico, o movimento entre não-arte e arte. Então, esse ready-made, quando é considerado arte, ele passa a formar parte de um sistema da arte em geral, e não de um sistema de arte estruturado em base aos meios específicos. isso foi em 1910. Bom, ainda que a arte em geral como condição da arte se consolidou, vamos dizer assim, nos anos 60 e 70, tem vários momentos, tem vários momentos em que essa mensagem foi passada. eu só quero contar ou apresentar um último exemplo, que é a peça musical do John Cage de 1952, chamada de 4 minutos e 33. Bom, essa peça foi apresentada numa sala de concerto, e a princípio era um concerto para piano. O pianista se coloca no piano para ler a partitura que foi composta pelo Cage, abre o piano e ele não vai fazer absolutamente nada pelos 4 minutos e 33 segundos que dura essa peça. Bom, isso aí é música. não teve nenhum som do piano, nenhum. Mas o Cage vai falar que isso aí é arte. O que aconteceu aí talvez não seja música, mas parece ser arte em geral. O próprio fato de o pianista se sentar frente à partitura e não tocar nada faz com que o ato se torne um pouco teatral, um pouco performático. e tem uma lista cada vez maior de críticos e críticas que em lugar de ler, sei lá, o Wayne Booth ou a New Criticism ou a questão Todorov, pensando na especificidade do texto, estão começando a ler muito mais a Rosalind Krauss, o The Dove, o Peter Osborne e tentar se familiarizar com os debates da arte contemporânea ou da passagem da pintura para a arte em geral, da música para a arte em geral, mas agora pensar também a literatura para a arte em geral, a literatura como meio da arte contemporânea e não como meio da própria literatura. Escritores que escrevem romances, não para contribuir à tradição do romance, mas para fazer uma intervenção na arte contemporânea. Bom, tem já a Flora Susequim, a Florencia Garramunho, a Luzorne, Reinaldo Ladaga, enfim, uma lista que poderia se extender muito. Esse seria um marco. Muito bom, Jorge. Ok, perfeito, muito obrigado. Bom, nós estamos falando então, o Duchamp tinha esse problema com o pato que ele chamava, que era essa expressividade muito individualista da arte moderna, justamente, uma espécie de gesto, mas essa proposição que ele coloca em relação à tradição, e aí o crítico Michael Frito vai dizer assim, arte e coisidade são as categorias binárias nas quais os objetos podem ser classificados. Então, temos esse, e aí temos o minimalista Donald Judd dizendo, falando sobre objeto específico, né? Vamos nessa, André, o que aconteceu depois da Paz? Maravilha. Bom, já peço desculpas que acho que vão ter barulhos do mundo, como disse o Jorge, aqui vindo de fora, porque é sábado, mas a vida não para, né? Que é, na verdade, uma brincadeira para trazer uma questão muito importante, que é o fora de cena, que daqui a pouco vai entrar um pouco, para falar um pouco de como vai, essa questão vai chegar no minimalismo, etc e tal. A gente precisa lembrar que a relação entre as artes, ela não é uma novidade, a traduzibilidade entre as artes, ela é uma questão extremamente longa, desde as doutrinas da ut pictura poiesis, que ficaram muito conhecidas no campo da poesia. Então, as artes se combinam, se relacionam de diversas maneiras, primeiro codificada retoricamente, e depois um processo moderno, complexo, que é social e estético, claro. Quando a gente chega no modernismo heróico, vamos dizer, nós já temos exemplos de artistas que hibridizam os meios, né? Um caso emblemático, por exemplo, é o Paul Klee. O Klee, ele vai associar grafismos figuralidade, o espaço cígnico, gráfico mesmo, com a produção de figuras, etc. As vanguardas vão dar um grande chacoalho nisso também, mas seria um processo muito longo para comentar. Uma maneira de entrar de uma maneira pontual, verticalizada nisso, eu acho que é justamente um marco do nosso debate, do nosso grupo que eu conduzo junto com o Jorge, que é esse livro do Alberto Tassinari, O Espaço Moderno, que é um trabalho acadêmico de filosofia da arte e que vai trabalhar justamente com algo que acho que interessa ao Afonso, que é quando a gente está falando do espaço da obra de arte, a gente está falando do quê? Claro, a gente, o espaço, o lugar, quando a gente fala cotidianamente, a gente está pensando no espaço físico. Ao mesmo tempo, quando a gente fala a situação da arte, o lugar de tal arte no conceito de arte, a gente está usando isso de uma maneira mais conceitual. As artes plásticas colocam isso na prática, artes visuais lidam com o espaço. O que o Tassinari vai fazer vai ser modular de diferentes modos essa ideia do espaço na obra de arte moderna. e ele vai pensar a passagem da arte moderna para o que a gente chama de arte contemporânea como duas fases de um mesmo processo, que não é uma coisa por si óbvia. Ele vai falar o que a gente chama de arte contemporânea é o momento de desdobramento do que a gente chama de arte moderna. O momento de arte moderna é o momento de formação do espaço moderno e a arte contemporânea é o espaço de desdobramento desse primeiro espaço. Bom, todo o livro do Tassinari parte de um paradoxo, de uma espécie de paradoxo, vamos dizer, que é justamente o Red Mage, acho que o Red Mage coloca isso claramente. A operação que institui o Red Mage como objeto estético é uma operação que pega algo do mundo, vamos dizer, algo da não arte e coloca isso, situa isso no espaço artístico. a gente sempre vai saber da questão da nomeação, é o que a gente mais pensa no Red Mage, a questão da relação com a instituição artística. Mas o paradoxo que o Tassinari aponta é o seguinte, quando a gente coloca o urinão lá no museu, a graça é que você pegou um objeto, inseriu ele no espaço da arte e, portanto, transformou o estatuto desse objeto e, ao mesmo tempo, você manteve parte desse estatuto no reino da não arte. O paradoxo é muito claro, é, ao mesmo tempo, transformar algo em artístico e preservar algo de não artístico desse mesmo algo, por assim dizer. Então, é uma operação interessante, você basicamente insere simbolicamente um determinado ente, vamos dizer assim, e, ao mesmo tempo, preserva um estado não simbolizado, um estado externo desse objeto. bom, o Tassi Nair vai demonstrar muito fortemente isso na arte contemporânea e isso vai aparecer de maneiras muito diferentes nessa relação da obra de arte com o espaço, com o espaço físico, o espaço do museu, o espaço da cidade, isso vai acontecer de maneiras muito diferentes. quando a gente chega no minimalismo, a gente tem ali uma diatribe clássica que é essa a que o Alfonso se referiu, cujo nome emblemático é o Michael Fried. O Michael Fried publica esse estudo pioneiro que é o Art and Objecthood, acho que é a maneira mais para sair um pouco da filosofia, coisa, é uma palavra muito filosófica, acho que objetidade seria talvez uma palavra mais próxima, em que ele vai justamente fazer uma leitura pioneira dos artistas minimalistas, Donald Judd, Robert Morris, e assim por diante. O Judd e o Morris a gente geralmente fala mais deles porque eles são os dois que mais teorizaram, os escritos de arte do Robert Morris são impressionantes, colhidos num volume amplo. Bom, o Judd também era um grande crítico. Mas o que entra em questão é justamente a junção... Só um pouquinho, André, só um segundinho. Só quero te contextualizar um pouquinho, né? Nós estamos nesse momento do expressionismo abstrato, onde tudo era jogar tinta em cima da tela, né? Aquela coisa, e aí temos toda o Greensberg, toda essa teoria da arte autônoma, né? De repente, o minimalismo, você pega um objeto até industrial, né? ou que nem é feito pelo artista, né? Explica um pouquinho fisicamente o que são esses objetos minimalistas, por favor. Beleza, beleza. De fato, os minimalistas são uma reação ao Pollock. São a primeira grande reação ao Pollock. O Tassinari vai colocar o Pollock justamente como a dobradiça entre o espaço moderno em formação, arte moderna, para falar rápido, e arte contemporânea, né? O Pollock está numa tradição que ainda pode ser lida e foi muito bem lida, inclusive, pelo Clement Greenberg, esse crítico do qual o Afonso estava falando. E entramos, assim, também no que o Afonso acabou de apontar, né? Com o Pollock, já, o nível da operação artística já tem uma transformação muito forte, né? porque essa concepção do ato artístico como uma coreografia corporal que não tem contato direto com a tela, né? Os drippings, os famosos drippings do Pollock, né? Que eram muito controlados, isso é importante lembrar. Existe um elemento de desenho no Pollock, tem grandes discussões sobre isso. Tudo aquilo ali era muito calculado, muito calculado. mas, de todo modo, nós temos uma distância entre a pincelada na tela, né? Que antes, com o estudo da tela, a lápis, a carvão, e tal e tal, e o que o Pollock faz. Então, de fato, por um lado, o minimalismo vai persistir e desdobrar essa dimensão que o Afonso apontou, que já está presente no Pollock, que é repensar o estatuto da operação artística, sobretudo no que tem a ver com controle, soberania, com a determinação de uma configuração artística. O trabalho da arte se torna algo que se liga, no caso do Pollock, por exemplo, muitas comparações com o jazz, com a improvisação. Nos minimalistas, acontece um passo importante que persiste nisso, mas produz um corte com relação ao Pollock. porque, de fato, essa noção do trabalho nos minimalistas vai se aproximar de certa forma de procedimentos industriais, como o Afonso falou. Não estou discutindo aqui uma relação direta com o mundo industrial, mas, de fato, o Donald Jund, no exemplo clássico, nós temos aquelas muitas chapas, aquelas formações escultóricas que são todas idênticas. Para mim, são gavetas, mas não são gavetas porque não é para ficar projetando nada imaginariamente. É um trabalho que você vai se defrontar com aquilo. Mas é uma operação de justaposição. Uma operação, se a gente for dizer assim, está muito mais próxima do capitalismo do que de qualquer revolução utópica das artes. Então, só para completar a etapa do minimalismo, acontece esse corte também com relação ao Pollock. E o minimalismo, e esse eu concluo aqui um excelente exemplo, diga. Esse tipo de objeto aí, né? Perfeito. Esses, os L-beams, as traves em L do Robert Morris são exemplo clássico, emblemático, vamos dizer, que coloca dois aspectos, na verdade, são três aspectos do minimalismo. Mas o que importa é apontar duas coisas. O Judd e o Morris estavam lidando justamente nessa briga com o Fried, nem entramos no Fried ainda, com mais uma etapa de toda essa narrativa que o George fez, que é a questão do objeto específico. O Judd fala, olha, a gente não vai falar mais em escultura, pintura, gravura, a gente não vai falar mais na especificidade de meios artísticos determinados que a gente herdou da tradição. A gente vai falar em objetos específicos. Afonso, eu até te pediria para manter, se possível, os L-beams do Morris, porque eu queria fazer um pequeno comentário. esses objetos são objetos que a gente não consegue definir, encaixar em um meio artístico para determinado. É claro, o diálogo principal é com o campo da escultura. Mas a questão aqui é realmente um passo além do problema moderno da traduzibilidade das artes, que na verdade a traduzibilidade já é um termo clássico. Quando a gente olha isso daqui, a gente está diante de objetos específicos, a gente está diante de algo que a gente vai ter que definir ad hoc, vamos dizer assim, definir o sujeito. Agora, existe um outro elemento muito importante do que está em jogo aqui, que é justamente outro aspecto que o Afonso levantou, que é que tipo de pacto experiencial de recepção é configurado junto ao espectador. Porque, para além da questão da aproximação a gestos seriais, não no sentido moderno, modernista, mas no sentido mais próximo, vamos dizer, ao industrial, junto à questão dos objetos específicos, nos Estados Unidos, que é onde nasceu a arte minimalista, existe uma teorização muito importante que foi caracterizada por muitos autores como uma virada fenomenológica. Se no Pollock o jogo entre o corpo e a tela já é muito mais pregnante, radicalmente mais pregnante do que na arte modernista, aqui a gente tem um pacto mais aberto. Como que a gente defronta os L-beams? A gente, precisa lembrar só rapidamente, não é um excurso, escultura é 3D, escultura é cinema. Quando a gente vê uma escultura, e a gente pode até pensar no Rápido de Daphne, enfim, qualquer escultura clássica, a gente dá a volta na escultura. Não todas, claro, mas a gente circunda, a gente tem diferentes pontos de vista sobre o objeto artístico. Aqui nós temos isso, só que a gente tem isso sem ter grandes balizas que determinem de antemão como que a gente vai se relacionar com essa obra. Vamos tentar se imaginar vendo os L-beams. A gente vai tentar, a gente vai cada um, cada espectador criar o seu percurso próprio. Então, o que vem ao primeiro plano, isso vai aparecer na literatura, na poesia, daqui a pouco, é esse percurso livre do observador diante dessas obras, trazendo a situação da recepção artística para o primeiro plano. Lembrando, anunciação do Leonardo da Vinci, você chegou na galeria. É um quadro que foi feito para estar numa igreja que ia estar no alto, um pouco, acho que à direita. agora, se você chega e olha de frente na galeria do Fize, você acha assim, nossa, mas a Nossa Senhora Virgem está um pouco comprimida. Daí você vai lá e se você leu em algum lugar isso, porque não tinha na tabuleta, pelo menos quando eu fui, você vai um pouco à direita e você vai ver aquilo se abrir. Você vai ver como, como ele foi, como era para ver. porque o Leonardo fez isso pensando que seria visto em uma determinada situação. Só que essa situação coloca um ponto de vista, um ponto de fuga, um ponto de distância, um ponto de vista que estrutura uma única possibilidade ideal de ver aquele quadro. Passados séculos nos Elbims, cada um vai construir esse percurso que traz ao primeiro plano o estar na situação proporcionada pela obra de arte. essa é uma transformação radical do espaço da obra. Muito obrigado, André. Muito bom. Bom, vamos entrar agora então no próprio romance. O Schlegel, em 1800, escreveu Eu visualizo um romance como uma mistura de narrativa, música e outras formas. E o Cunningham diz que Schlegel vê o romance como aquilo que é sempre uma mistura, uma mistura de fragmentos e combinações de outras formas. Bom, Jorge, agora é com você. como que a gente coloca aí a literatura nesse campo geral das artes. Obrigado. Bom, é uma questão complicada que eu tenho lidado nos últimos anos pensando de diferentes maneiras. como pensar a prosa como meio da arte contemporânea. E aí eu fui pensando em que a prosa parecia ter algumas afinidades eletivas com a situação da arte em geral. então pensei a prosa como meio da arte contemporânea. Era meio uma brincadeira, porque a gente não pensa tanto a prosa como meio, às vezes pensa já o romance, romance como gênero da literatura, sei lá, mas a prosa seria o meio mais inespecífico da literatura, captaria um pouco esse desejo de inespecificidade de muitos artistas. Então eu captei que, sei lá, Nuno Ramos, D'Améla El Tite, César Aira, Tchekfecht, todos optaram pela prosa para interrogar essa condição da arte contemporânea e também a condição contemporânea da vida. A prosa parecia ser um meio idôneo para participar desde a literatura nesse campo geral por causa da sua inespecificidade. E até os romancistas começam a ficar meio incômodos com a noção do romance por ser específica demais. Isso é muito curioso porque o romance sempre foi o gênero sem gênero, o gênero que poderia incorporar tudo. Mas aí você tem o Sebald que vai falar o meu meio não é o romance, é a prosa. Aparece uma coisa nova que eu não tinha reparado com essa intensidade lendo romance, porque eu passei vários anos da minha vida lendo romance, ensino romance moderno na universidade, etc. que é uma nova tendência para o teatral. O romance, a tensão fundamental era entre prosa e poesia. A poesia do sujeito, das altas aspirações do homem, das ações heroicas que chocavam ou entravam em colisão com a prosa do mundo, prosaica, instrumental, prática. Bom, na prosa contemporânea ainda tem essa prosa do mundo, prática, instrumental, amorfa, sem sentido, mas o modo de tornar artístico o material da totalidade extensiva da vida não é tanto poetizando-a, não é tanto tornando-a mais poética ou lírica, mas é teatralizando-a, tornando-a mais dramática, mas não dramática no sentido da tragédia, mas é um drama um pouco mais sub, mais infra. Então, eu estou vendo algo do caráter de uma prosa cênica, na Diamela Tite, em Sujaraia. Que aparece muito em Beckett, aparece muito, né, com Panita. Com certeza. Mas o Beckett tem essa prosa cênica, ele descobriu que a prosa pode ativar cenas, porque eu conversei isso com o André várias vezes, que a prosa em geral, a prosa que a gente imagina sempre, não pressupõe cenas, em geral tem essa orientação expansiva da totalidade da vida, ir para lá, coisa épica, Ulisses de Joyce, por exemplo. É raro ativar cenas, não pressupõe cenas, mas pode ativar, pode ativar cenas, mas é bem diferente quando a prosa tem como uma orientação enfática ou muito recorrente ativar cenas. E o mestre, talvez, maior disso, onde ainda os escritores e escrituras teriam muito a aprender por longos anos, é o Beckett. Quando ele passa dos romances finais da trilogia da pós-guerra para as peças em prosas dos anos 60 e o Know How On dos anos 80, onde a prosa é completamente cênica. Mas aí a relação com a prosa do mundo, com a totalidade extensiva da vida, o Beckett meio que abstrai, ele tem uma relação muito complexa com o fora, com o mundo comum. Eu acho que em geral, nesses artistas contemporâneos das últimas décadas, têm mais esse desejo de se contaminar e de incorporar aquela coisa expansiva do mundo em comum, mas mantendo ou acrescentando uma nova orientação cênica. Então, o Sergio Tchekfeck, um dos autores que eu estou estudando com mais fascínio, na verdade, interesse, ele faz as duas coisas. Então, ele incorpora o mundo comum que ele imagina com uma geografia neoliberal expansiva e que é meio igual em qualquer parte do mundo que não tem sujeitos bem configurados, nem objetos bem configurados. É tudo meio uma terra de ninguém, becketiana, e ele fala, bom, esse material não é romanístico. Isso é uma coisa que o Tchekfeck tem muito claro, ele fala nas suas obras que são vendidas como romances, mas acho que a orientação é ser apenas prosa, prosa literária. Ele fala que esse material não é romanístico. E a questão dele vai ser ativar cenas, cenas precárias na prosa e nessa geografia neoliberal expandida. Então, a prosa permite fazer as duas coisas, se expandir para o mundo comum e ao mesmo tempo ativar cenas como espaço e obra que vão se assemelhar um pouco a instalações. Eles vão incorporar um pouco a lógica da porocidade entre espaço da obra e mundo comum da arte contemporânea. Isso é muito especial e ele faz em modos muito enuançados e matizados. Bom, eu tenho alguns exemplos, não sei, Alfonso, se você quer que eu mostre como essa apresentação é suficiente. sim? Vou mostrar alguns. Os exemplos estão espanhol, né? Então, a gente aí vai ter que ir para o dicionário se tem algum ouvinte da América Hispânica. Bom, vai ser mais fácil. Espera aí, eu vou compartilhar a tela. está aí. Ótimo. Então, aqui, isso parte de dois, a citação de três romances, na verdade, mas os dois principais, é o chamado La Especie e Boca de Lobo, que são os romances que o Chefe que escreveu ainda nos anos 90, no final dos anos 90, quando ele tinha migrado de Buenos Aires, de Argentino, para a Venezuela. Ele ficou na Venezuela desde os anos 90 até o 2005. e aí ele foi para Nova York e morou lá até sua morte esse ano. Ele morreu esse ano, lamentavelmente, bastante jovem ainda. E nesses romances, ele mostra um cenário meio abstrato, meio indeterminado, mas é claramente uma cidade hispano-americana, precarizada num nível absurdo, onde tudo, ele vai caminhando pelo espaço suburbano, como uma coisa meio indeterminada entre campo e cidade, mas se vai expandindo ao infinito. Parece que esse mundo como uma coisa que pode avançar e avançar como a prosa. A própria prosa também é essa extensão. E nesse cenário, nessa paisagem, a geografia neoliberal, ele vai ativar algumas cenas, alguns espaços mais cênicos que têm a função de muito tautológica, de mostrar que as coisas e sujeitos ainda podem ser o que são. Uma casa pode ser uma casa, um quintal pode ser ainda um quintal, e isso, que parece tão óbvio, se torna emocionante por causa da situação geral da vida contemporânea que é já uma coisa que vai dissolvendo tudo, as fronteiras entre tudo. Bom, vamos ler alguns trechos. Ele fala o seguinte, me aproximava ao rancho de Isabel. Qual que é o nome? O rancho é uma casa muito precária, muito pobre, de materiais enfim, precários. Me aproximava ao rancho de Isabel. Sua fortaleza não protegia, não se referia a ello. Só pretendia assumir o papel de vivienda para se brindar uma série de importantes ilusões, fáceis de desmentir, mas difíceis de obviar. Isto aqui, Afonso, André, é muito estranho. Ele se aproxima a uma moradia, ele fala sua fortaleza não protegia, não referia a isso. como a fortaleza de uma moradia não refere a uma questão? É meio que ele começa a interpretar coisas da casa no sentido de aludir a sentidos, de ser índices de alguma outra coisa. Ele ativa uma leitura um pouco como se as coisas representassem ou fossem índices de outro. Ela só pretendia assumir o papel de moradia para assim brindar uma série de importantes ilusões então a casa não protege mas algumas coisas dela podem subrayar ou tornar ostensível seu caráter de casa. Bom, o dentro parecia uma pertencia a uma dimensão ou fora ou outra. Outra coisa que deveria ser absolutamente lógica, né? Mas ele precisa sublinhar isso porque acha que a janela nesse contexto precário de objetividade subjetividade precária isso aí é índice não só da casa mas aponta para a situação geral. Olha o seguinte o que vem depois a janela entre ambas com seu aspecto precário punha de manifesto a incerteza geral dessa geografia. Essa janela com seu aspecto precário tem uma função um pouco teatral de sublinhar de mostrar o caráter incerto de tudo então são cenas precárias que tem a capacidade de apontar para o mundo em comum de um modo um pouco teatral. Vamos ao próximo slide tem algumas coisas interessantes o próximo de baixo Ah, soube desculpa dá um segundo Este lugar poseía muitas coisas em comum com outros sem ofrecer a cambio quase nada de particular uma mesma vastedade engañosamente dócil e disposta a someterse a decisões mais extremas uma tendência similar a convertir sua despojada simplicidade em escenário Toda geografia teve uma tendência similar a convertir sua despojada simplicidade em escenário Era difícil saber se as casas que quedavam em pé serviam como casas igual sucedia com as calles parecia calzadas naturales De aqui para lá de noite ou de dia a cada lugar deixado a nossas espaldas nos sentíamos como um decorado em repliegue urgido por disolverse dormir ou descansar até que Dery e eu decidíamos dar vida de novo a visitar Então é uma geografia neoliberal que tem uma tendência semelhante a qualquer lugar de qualquer ponto dessa geografia a se converter em cenário por uma parte e por outra esses cenários parecem se desolver com uma facilidade também regular Então são meio cenários que aparecem e desaparecem ativando relações porosas e difuminadas entre espaço um espaço mais fechado e aquele mundo essa totalidade extensiva da vida Jorge muito obrigado penso que nós vamos ter que avançar um pouquinho porque nosso tempo está correndo aqui muito obrigado Só queria mostrar aqueles botões de mostra para ter alguma ideia do que o Sheik faz mas eu acabei Obrigado Ah Ok Perfeito Obrigado Graças André Bom nós estamos então nesse momento da arte contemporânea onde uma palavra-chave é a hibridização né você estava falando aí que o modernismo cada arte vai para o máximo da especificidade e ele pinta um vidro então você pode pintar um objeto e você trabalhou isso também na poesia você chama teatro da poesia né comenta um pouquinho isso por gentileza Maravilha Dado o tardar da hora acho que o melhor é ir para exemplos que tem exemplos curtos e interessantes só eu comentaria eu penso o teatro como um campo transversal das artes né isso quando a gente vai olhar para o paradigma clássico da representação da pintura no renascimento isso já está dado né o Huberto da Misch por exemplo historiador da arte importante vai mostrar como a invenção da perspectiva e a invenção da cena italiana clássica do teatro colocam a questão intrínseca entre perspectiva e cena né isso vai se desdobrar de milhões de maneiras para todos os lados tem alguns aspectos depois acho que isso eu deixo para o Afonso talvez se tiver alguma curiosidade pensar e depois a gente comenta para dar um exemplo eu fiz o doutorado sobre o Nuno Ramos esse artista plástico brasileiro que a gente já comentou e você vai vendo que o teatro primeiro é um significante ali que aparece de certa maneira nos livros depois em outro livro que a UO vira uma lição de teatro muito interessante até que a coisa vai indo e lá pelos 30 anos de carreira o Nuno vai para o teatro né o teatro tem uma vocação a integração das artes o final do século e ali aqui eu lembro de algumas falas que eu já vi aqui no canal do Afonso muito interessantes sobre o Mallarmé por exemplo sobre o Beterlank encenação enquanto uma prática autora uma produtora de sentido e não meramente a operacionalização de um texto teatral é uma invenção muito recente final do século XIX lá pela década de 1880 mais ou menos com Antoine com Zola e nesse momento o Richard Wagner o compositor e outras coisas foi muito importante também com a questão do Aghizemus Kutzberg obra de arte total completa ou comum e com essa integração de artes ao mesmo tempo razões que a gente pode discutir depois ele também virou um sparing também virou um saco de pancada ali de muita gente mas o que eu acho que a gente poderia fazer aqui para falar da relação entre teatro e poesia algumas relações seria dar uma olhadinha nos cubos do Morris e em seguida ver um poema do Paulo Leminski que acho que está carregando ainda né então Afonso por favor é aquele é o slide é o terceiro slide isso esse mesmo esses são os mirrored cubes do Morris né o mesmo que fez os L-beams os cubos espelhados cubo é uma forma geométrica das mais estáveis né o triângulo é a forma mais pregnante mais estável mas o cubo vai aparecer na literatura do Beckett por exemplo muito como um exemplo do poder geométrico de determinação de formas estáveis né beleza o Beckett vai desmontar isso de outra maneira mas o que a gente tem aqui quando a gente vê esses cubos geométricos estáveis objetos no sentido mais autônomo da palavra são cubos espelhados quando você olha para esses cubos o que você olha é todo o jogo todos os diferentes jogos de recortes do espaço circundante e as próprias pernas e também rostos do próprio espectador então existe uma tensão muito forte nesses cubos que é por um lado é o cubo aquilo lá que é uma forma estável legal temos um objeto de arte objeto oposto ao sujeito o objeto está lá o sujeito está aqui mas ao mesmo tempo esses cubos essas formas elas ativam o jogo situado da presença do espectador no espaço a situação o estar vendo isso vem ao primeiro plano de uma maneira radical aqui na fotografia dá para ver uma outra coisa dá para ver um pouco do outro cubo mas a gente pode se imaginar andando por esses cubos Afonso por favor passa para mim para o poema do Leminski nesse poema singelo do Paulo Leminski um poeta importante começou a escrever em torno dos anos 70 ali no Brasil e vamos dizer explodiu mais emblematicamente nos 80 a gente tem para começar um poema que é só isso ele poderia falar que nem o Pound uma pequena cena um recorte mas a gente não está no Pound Confira tudo que respira conspira esse poema ele começa com uma invocação uma invocação direta ao leitor Confira quando a gente lê Confira a gente lê uma palavra que para começo de conversa tem um raio semântico ali que liga algo do nível da evidência a gente escreve artigo a gente fala um monte de coisa aquela ideia maluca você coloca Confira vai lá no textinho e vê só para você ver que eu estou falando sério que eu estudei para isso mas no poema a gente entra no poema e lê Confira a primeira coisa é todo o poema gira em torno de um gesto singelíssimo de invocação ao leitor teatro que tem a ver com que é o lugar de onde se vê em grego também essa teatralidade da pintura por exemplo que é apontada por todos os estudiosos dos estudiosos do renascimento por exemplo paradigma clássico o teatro também é uma arte que pressupõe o espectador de uma maneira ainda mais direta teatro plateia e palco plateia e aqui existe essa dimensão de que já tem uma relação de sujeito e objeto um pouco diferente da ideia que a gente tem por exemplo de olhar para um quadro tudo começa com uma via de mão dupla com esse confira então esse poema você volta para mim Afonso por favor até para eu poder ir me inspirando no comentário o poema fala diretamente com o leitor e coloca um gesto uma invocação confira fala um pouquinho da Ana Cristina César por favor só para amarrar o que esse poema faz é simplesmente trazer a situação ao primeiro plano não é uma cena povoada uma situação que basicamente convoca proporciona no leitor a percepção de que o leitor tem um corpo tudo que esse poema faz é você falar bom eu respiro quando eu estou lendo meu corpo não foi para o espaço meu corpo existe e essa respiração passa a ser uma espécie de conspiração talvez no sentido de uma respiração conjunta respirar junto aqui é uma situação em que a voz origem da enunciação e a voz receptora e talvez tudo que está em volta estar em situações no mundo entram por um momento em uma em uma em um uníssono sendo que nós estamos falando dessa época onde a performance né e o feminismo estão em jogo é muito interessante mesmo né no nesse poema da Ana Cristina César que ela escreveu em 74 agora eu estou sábado de manhã é difícil para mim é 74 75 74 a gente tem dois lados por um lado a gente tem de fato muito fortemente essa questão feminista do corpo do gênero que o Aponso falou por outro lado a gente tem um diálogo com o teatro malarmeano por exemplo né tem um diálogo muito modernista né o balé da ópera no Rio dos bastidores perde-se a ilusão do transe mas hoje eu queria escrever do meio de luzes que só a plateia vis desejava um palco puro pura perspectiva de plateia desejava escrever com violência para consolar-te a violência com que imaginamos os balarinos fetichizados se erguem em êxtase em transfiguração é um poema sobre teatro sobre ópera que aliás é um modo de da onde saiu muito da integração de arte no teatro mas o interessante é onde a voz desse poema se situa né teatro em relação entre palco e plateia mas a voz desse poema o ponto de vista a perspectiva vamos dizer assim desse poema ela oscila entre falar dos bastidores né começa colocando algo que é o fora de cena que é absolutamente central para todo fenômeno teatral né dos bastidores já começa com falando o que não é a obra de arte não é opaco de recepção clássico algo está fora nos bastidores se desmascara o que a gente vê em cena a gente vê em cena a ilusão é um quadro né mas falando dos bastidores mas essa voz se situa temporalmente também no lugar do desejo né o que iria escrever do meio de luzes então a gente tem primeira informação os bastidores a gente não vai falar do que está em cena a gente vai falar do fora de cena segundo o que o que essa voz queria é escrever do meio do palco pacto ilusionista clássico nós vamos ver ali mas essa voz está no meio dos dois porque é um eu queria não está nem lá nem cá está nos dois ao mesmo tempo né então aqui a gente tem esse poema eu escrevi um artigo longo dialogando com o Roberto Llar Viviana Boas e os autores que é um poema complexo mas o primeiro elemento dele de como ele lida com o teatro é essa paratopia é esse lugar que não é nem palco nem plateia é esse estar no meio né mas entra outra questão muito importante para chegar na questão do feminismo que é essa o fato de que muitos muitos poetas modernos que se encantaram com a dança tematizavam isso sobretudo o baléry né essa a violência com que imaginamos os bailarinos fetichizados se erguem em êxtase em transfiguração todo mundo que conhece alguém que dançou balé ou porventura dançou balé sabem que a gente vê aquele aquela aquela anulação do peso da gravidade a graça do movimento espontâneo natural mas no fundo a bailarina e o bailarino estão suando em bicas e fazendo um esforço muscular equivalente a uma usina nuclear né então esse poema lida com isso tem uma dimensão muito importante que é o fato não só da cena mas da encenação só olhar a mancha gráfica do poema e a gente vê que o poema faz a dança o poema não fala simplesmente da dança né eu queria escrever já é um gesto poético paradoxal porque é algo que não ocorreu ocorre no tempo de latência do desejo e ao mesmo tempo acontece aqui na nossa frente eu queria fazer um poema que fosse a ilusão do balé mas não dá e o que a gente vê aqui um poema que dança o próprio balé né isso é fundamental agora chegando no ponto que o Afonso estava mencionando a pureza é um tema da Ana Cristina César muito interessante que tem a ver por um lado com ela ser uma poeta que explodiu os gêneros os meios de maneira radical por outro o pacto muito ambíguo que ela cria entre o biográfico e o literário o experiencial o experimental o mundo das formas e o mundo entre aspas da vida né poesia pura né Malakme Valéry e Ana Cristina César não tem nada de puro a cada momento tem o sangue da poeta correndo por ali só o que ela faz aqui é muito interessante né e eu queria comentar esse verso do meio um pouco antes do poema se deslocar em uma espécie de sal né desejava um palco puro pura perspectiva de plateia se a gente lê esses dois versos de uma maneira corrida a gente lê basicamente enunciado de que eu queria fazer um poema que fosse um pacto ilusionístico que a gente está vendo ali só da plateia a gente está tranquilo a gente está olhando estamos na plateia e vamos ver ali a dance por outro lado se a gente ou escuta essa vírgula como o Leminski diria desejava um palco puro pura que a gente também escuta a Ecos da Ana Cristina com a pureza todos esses níveis de pureza mas a pureza suposta da mulher né com o o o o patriarcal da mulher como uma dimensão como um ente marcado pela pureza então aqui a gente tem a verdade toda a Ana Cristina César entrando aqui numa espécie de palco ao mesmo tempo ilusionista mas muito malarmeano ela estava escrevendo sobre malarme nessa época ela escreveu deu uma aula curta sobre malarme justamente sobre essa dimensão essa ideia do poema ir para além dos limites materiais do poema e se dançar não só ser lido me lembra muito algo que acho que arremata muito a discussão que é o que o malarme chamou do imen das artes não por acaso o imen das artes o imen das artes seria um pacto que vem um pouco do Wagner mas já vai para outro lugar que é de juntar integrar as artes mas mantendo a autonomia de cada elas simultaneamente então eu leio esse puro pura nós vamos ter que desculpa nós vamos ter que encerrar por aqui com certeza essa conversa vai ter que continuar talvez com a Ana Cristina César pura e suja pessoal muito obrigado Jorge foi um prazer obrigado pela simpatia de vocês pela boa vontade André muito obrigado queria dizer a todos que façam suas assinaturas temos agora assinaturas deem uma olhada nas playlists tem bastante coisa aí sua poesia como falou o André deixem seus comentários também abaixo desse vídeo Jorge palavras finais não só agradecer muito o convite Afonso foi um prazer desdobrar mais uma vez as conversas que a gente tem com o André em grupo mas com aí uma uma plateia diferente um público mais amplo então é só agradecer Afonso foi ótimo muito obrigado obrigado muito obrigado para o súbito ok então agradeço muito vocês e a todos que estão assistindo que vão assistir hoje à noite agradeço também a presença até a próxima pessoal obrigado beijos e seus comentários